Gírias e expressões surgem a todo instante, e agora surgiu uma nova, e com uma pitada de trollagem. A expressão viral é I Forgo, que quer dizer eu esqueci. Tudo começou por um simples tweet, em fevereiro de 2021, do usuário chamado It's Not Seabass, que marcou a conta da empresa Walmart no Twitter, escrevendo Ei Walmart, tenho uma pergunta, com a empresa respondendo Como podemos ajudar? E o usuário respondeu, I Forgo, junto com o emoji de uma caveira. O correto seria I Forgot, com o T no final, que na tradução para o português fica eu esqueci, mas o que saiu foi um I Forgo, provavelmente digitado errado devido a letra R e T estarem próximos um do outro no teclado padrão. Porém, o erro de digitação, intencional ou não, gerou uma trollagem viral e muitos memes. A frase é usada como uma resposta engraçada, com o objetivo de trollar e zoar a vítima. A única coisa que importava naquele momento é que o Drew tava com a minha menina. O que é que dão em você? I Forgo. Em junho de 2021, a palavra teve um uso massivo no Instagram, depois que uma página popular de memes postou memes contendo a frase. E em fevereiro de 2021, um usuário do YouTube postou um vídeo que usava a frase I Forgo como uma piada, com ela sendo combinada com uma imagem de uma figura humana 3D, sentada em um símbolo gigante de ponto de interrogação amarelo, que consequentemente virou a imagem associada ao meme. As publicações fizeram com que a frase I Forgo, junto com a caveira, se tornassem virais, principalmente por meio de postagens em comentários, com os usuários trolando quem encontrasse pela frente, comentando eu esqueci. Uma frase a princípio inofensiva e simples se tornou hilária para os jovens e o pesadelo das corporações. Os jovens acompanham a tecnologia, e para eles criarem gírias e expressões, já é habitual. Temos como exemplo os nossos queridos Amokos e Tiki. Talvez I Forgo tenha sido inspirado em um meme que fez muito sucesso nesse ano de 2021, o Bogus Binted, que é bem parecido com o meme I Forgo, com o mesmo objetivo de trollar. Nesses memes alguém pergunta alguma coisa, e a resposta é Bogus Binted, junto com o emoji de um alien. Bogus Binted não tem significado. No entanto, geralmente é usado para confundir alguém ou usado para escapar de uma pergunta. A utilização do I Forgo também expressa uma pequena dominância e poder sobre as organizações, visto que elas estão sendo trolladas no final de cada pergunta. E como a comunidade de meme é sagaz, criaram uma outra palavra para ajudar a se lembrar, o I Remember. Ficando um grande lupem sem fim, de trollagem. Eu ainda ia falar alguma coisa, mas I Forgo... Calma, calma, calma. I Remember. Ah não, I Forgo é de vez.